A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o rei Luís XVI A CIDADE NO BRASIL 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 Terá vindo O Pai de Santa Maria Terá vindo o príncipezinho Aqui se refesciou Esta história Que estou aqui A referir neste programa É amplamente conhecida Não só nos jornais locais Da ilha e da cidade Mas praticamente Dos jornais portugueses De estudos De revistas Quer nacionais Quer estrangeiros E há de facto uma grande bibliografia Em torno da família Capete ou da família Capetiana Natural da Freguesia, da ajuda da Bretanha, da Ilha de São Miguel, sempre com a grande interrogação se, de facto, eles são ou não descendentes da Casa Real de França. O que se sabe, e muito recentemente, é que foram feitos análises a um coração que foi encontrado em Paris e que diz que Luís XVII terá, de facto, morrido em 1795 e que todos os delfins que surgiram após a sua morte, ou seja, no século XIX, incluindo o Nandoff, que foi o mais enigmático e o mais polémico de todos, são todos falsos. Sendo assim, a família da Bretanha não tem nenhuma ligação com a família real francesa. Mas um fato curioso é este, é que a família da Bretanha é uma família pobre, humilde, sem saber ler e escrever no século XIX, sem sair do século XIX, tem o mesmo nome que a família real francesa, tem uma história genealógica verbal, de acordo com a lenda, que se encaixa perfeitamente na história francesa, para além de ter uma fisionomia extremamente idêntica à fisionomia da Casa Real francês. E assim acontece também na Ilha de São Miguel, nas suas lendas e nas suas tradições. E assim acontece também no século XIX.